A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Tudo na santa paz de Deus. Vamos começar aqui, tá? A segunda aula de paisagem com, né? Com florais, tá certo? Tô aqui só dando uma acendidazinha mais, não risco. Isso aqui é arredondado, uma paisagem arredondada. Você que chegou agora já vai compartilhando. Gente, essa é a segunda aula, né? O nosso curso agora é de paisagem. Nós terminamos um curso de rosas, tá certo? E agora um curso lindo de paisagem. Como vocês podem ver aqui, é uma paisagem por do sol, tá bom? E eu já tenho... É, gente, pra fazer aqui o... Essa parte arredondada, eu vou ensinar uma técnica para vocês, porque com certeza vocês vão fazer no pano de prato, né? Então eu vou ensinar você a fazer esse arremate arredondado, tá certo? É, ó, eu peguei aqui uma folha. Deixa eu pegar aqui, gente. Uma folha normal, tá? Peguei uma folha e recortei. Tá vendo? Peguei aqui uma folha e fiz o recorte. Tirei o tampo de dentro. Né? Porque a paisagem que a gente vai pintar é essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E já está disponível, gente, a apostila do curso de paisagem. Deixa eu mostrar aqui rapidinho um pouco dela para vocês, ó. Olha que lindo, tá vendo? Ó. Né? E aqui, ó, ela vem florais também. Tem essa outra, gente. Olha que lindo, ó. As tulipas. Deixa eu ir mostrando. As tulipas, também no formato arredondado. Galça, né? É uma paisagem também. É mais pôr do sol. Eu vou ensinar duas pôr do sol. Gente, olha essa. Que belezura, ó. Tá vendo? Ó, aqui tem rosas. Também deixa eu mostrar aqui o outro lado. Ó. Vendo? Casinhas formando um coração. Com rosas, né? Dos dois lados. Olha aí, ó. Fazendo esse arremate lindo para ficar bonito no seu pano de prato. Na passadeira. Em tudo. Gente, essa apostila também é 10 reais. Tá? Quem quiser, apostila de paisagem. Gente, olha essa aqui, ó. Olha essa. Que belezura, gente. Tá vendo? Outro tipo de paisagem. Né? Ó. Com arremate todo. Tá vendo, ó. Arremate todo em volta. Olha essa que a gente pintou ontem. Lembra? Todo com floral e paisagem. Ó o que a gente pintou ontem. Olha esse outro, gente. Que lindo, gente. Tá vendo, ó. Água. Né? Coqueiros. As flores fazendo todo esse arremate. Dos dois lados, ó. Tá vendo, ó. Fazendo o arremate. Montando a paisagem. Dos dois lados. Não tá linda, gente? Essa apostila. E custa só 10 reais. A apostila completa, gente. Não é cada projeto. É a apostila completa. Chama no zap. Pra você já adquirir a apostila. Do curso de florais. De paisagem com flores. Tá? Tente chamar nesse zap, gente. Dá pra ver aí bem, né? Pronto. Então, vamos lá. Eu peguei. Como nós somos artesãs. A gente tem de se virar, né? De criar. De ter essa ideia, né? Já diz artesão. Então, eu peguei um prato. Prato mesmo. Prato, prato, prato de comer. Coloquei numa folha. Passei o estilete. Tá, gente? Passei o estilete em volta. E aí, eu fiz esse circo. Tirei o tampo. Ó. Tirei o tampo. Que eu não vou utilizar. Vou até guardar ele. Que depois dá pra gente fazer até uma pinturinha. Que nada se estraga, né? Tudo a gente aproveita. Deixa eu botar o prato aqui. E aí, por quê, professor? O senhor fez isso? Gente, porque a gente tem que fazer esse arremato em volta. Bonito. Então, eu já vou pegar aqui um pituar. Tá certo? Vou pegar aqui um pituar. Vou pegar aqui. Como eu vou fazer ele bem amarelo. Tá certo? Bem amarelo. Deixa eu pegar aqui o meu amarelo. Aí, você utiliza amarelo ouro. Ou amarelo gema. Ou amarelo cádimo. Ó. Eu vou usar o cádimo. Pincel pituar. Gente, também. Quem tiver interesse nos kits de pincéis. Já aparado. Tá? Que vem com pituar. São sete pincéis. Vem com pituar. Com frete grátis. Chega em até quatro dias na sua casa. Gente. No máximo, quatro dias. Quem comprou, sabe que chegue em até quatro dias. Chama nesse zap. Tá? Também nesse zap. Quem quiser alguma dúvida. Ó. Peguei aqui o amarelo. Vou tirar um pouco do excesso do meu amarelo. Tirei um pouco do excesso. E aí, eu vou segurar. Segurar. Tá? Olha bem se o círculo tá certinho. E aí, eu venho. De dentro. De fora. Para. Dentro. Tá vendo? Vou fazendo esse arremate ali. De fora para dentro. Seguro para não estar andando, dançando. Segurar aqui. E eu venho. E eu venho. Vendo. Seguro. E eu venho. Calma, tá, gente? Porque é uma folha de papel. Você pode passar um durex para ela não sair. E aí. Ó. Tá vendo? E aqui, eu vou tirar para a gente continuar a nossa paisagem. Olha lá, gente. Que linda. Já tá ficando, né? Isso. Aqui também ela vai amarelo, ó. Tá? Nesse arremate, nessa parte. Então, eu já aproveito. Volto novamente aqui, ó. Paisagem bem simples. Vocês vão amar pintar essa paisagem. Eu tô fazendo isso, gente. Só para que eu fique o círculo bem feito. Tá certo? Para que fique o círculo da nossa paisagem bem feitinho. Porque vocês vão fazer no guardanapo, né? No pano de prato, na passadeira. Ó. Pego aqui e seguro. Ó. 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 Vou segurar aqui. Viram, gente, como é simples? Não é simples essa ideia? Simples. É como se você fizesse um, como que eu posso dizer, um estêncil, né? Ó. E agora, gente, aqui ele tem um pouco de preto nessa paisagem. Essa parte de baixo, ela é preto, porque é uma paisagem ao entardecer. Então, eu já pego aqui o preto, o preto, ó. E já venho também. Porque eu tenho de fazer todos os arremates pra depois eu não me perder, né? Porque é muito difícil fazer um círculo, gente, né? Com o pincel. Então, eu prefiro fazer logo ele aqui. Pronto. Marquei toda a base da minha pintura. Só é isso, gente. O dificultoso dessa pintura... Amém, gente? É só isso, ó. Agora eu retiro o meu círculo. Eu vou guardar, que eu vou utilizar nas outras pinturas. Tá certo? A gente guarda. Ó. E aí, você já tem aqui... Aqui porque ele dançou um pouquinho, tá? Ó. Mas aí, você viu que ficou bem retinho. Vocês entenderam o que eu quis fazer? Que foi só pra que isso fique arredondado. Porque no projeto, né? A nossa pintura é arredondada, ó. Deixa eu mostrar aqui novamente. Pra vocês entenderem. A gente tá pintando o pôr do sol. E você vai entender quando ela estiver ficando mais... Pronta, ó. Tá vendo, ó? Que é um pôr do sol, né? Arredondado. Linda, né, gente? Então, pra você fazer ela arredondada assim. Tá certo? Você usa essa técnica. E agora, a gente já vai. Tá bom? Vou tirar aqui o número. Gente, quem quiser a apostila, os projetos de paisagem, é só chamar no zap. Vocês já estão ligadinhos, né? Chama no zap. E você adquire essa belezura. Amém, gente? Pronto, gente. Paisagem começa pintando de onde? De trás para frente, né, professor? Que o senhor falou ontem, na aula de ontem. Que essa já é a segunda aula. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Ó. O amarelo. Eu tô com o cadmium. Pode ser o gema ou o cadmium. E não ligue, gente, para esses coqueiros aqui. Esqueça ele. Ignore eles. Ignore aqui, ó. Olha lá, ó. E venha de um lado para o outro. Se você tiver com dificuldade de espalhar no pano de prato, você pode, ó, colocar um pouquinho do diluente. Pode colocar ou dentro da tinta, ó. Por exemplo, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro gotinhas dentro da própria tampa. Ou pode, né, colocar a parte, ó. Para facilitar espalhar mais fácil. Porque paisagem suga bastante tinta. E eu venho... Ó. Espalho bem. Preencho a fibra do tecido. Tá? Você tem que preencher tudo. Os espaços em branco. Tirar aqui também. Preencho a fibra do tecido. Só para encher bem. E o que é que a gente vai fazer, gente? É espelhar. A gente vai espelhar tudo que tiver aqui. A gente vai espelhar aqui embaixo. Como assim, professor? O que tiver em cima, você vai repetir. É o que a gente chama de pintura espelhada, né? Espelho. Ou espelho de água também. Quando a gente vai espelhar o que tem em cima. Que é uma técnica muito que a gente utiliza em tela. A gente vai repetir o que está aqui. Embaixo. Gente, essas aulas de paisagem vocês vão amar. Entenderam? E aqui ficou toda arrematada, toda arredondinha. Obrigado, gente. Que bênção. Já curtiram? Já compartilharam? Deixaram aí aquele comentário abençoado? O próximo curso, né? Quando a gente terminar esse. Vai ser o curso. Vou estar fazendo assim, tá, gente? Mini curso. Eu não sei se vocês gostaram mais assim. Porque vocês aprendem. Vai aprendendo uma sequência de cada coisa. Melhor assim, para o curso. O próximo vai ser de cestas com frutas. Mas aí só vamos terminar esse. Pronto. E o que é que a gente vai fazer, gente? Aqui já é amarelo. Eu quero deixar o meu pôr do sol um pouco alaranjado. Um pouco vermelhado. Eita, Jesus. E agora? O que é que eu faço? Como é que faz a cor alaranjada? Amarelo e vermelho. Então, eu pego aqui um pouquinho do meu vermelho. Enquanto isso aqui está fresco, ó. Ó. De um lado. Do outro. E venho mais nesses beirais. Cuidado ali, tá? Para você não borrar. Se você quiser, pode botar o papel de novo. Ou deixar o papel colado. Ó. E eu venho mesclando. Vermelho, tá, gente? Peguei aqui um pouquinho do vermelho. E venho. Ó. Dou uma marcada ali. Esfrega bem. Olha aí. Tá certo? Eu vou passar mais um pouquinho aqui. E eu vou pegar um pouco desse mesmo vermelho. Eu vou fazer o espelho na água. Vou botar mais um pouquinho aqui. E aí. Espelhei, gente. Na água, tá certo? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. Branco. Branquinho. Você vai pegar o branquinho. Para fazer o reflexo, né? Da... Do pôr do sol. Ó. Circulo. Com o próprio pituar, gente. É bom você pintar ele. Eu pinto ele quase todo com o pituar. Pego aqui um pouquinho desse excesso, ó. De branco. E venho aqui em cima. Dá uma... Né? Uma mescladinha aqui em volta, ó. Depois eu volto e organizo o círculo de novo, ó. Mas eu dou aqui... Leve, ó. Para um lado e para o outro. Nesse sentido horizontal, gente, ó. Sentido horizontal. Para ir apagando a sua pincelada. Para você ir apagando a pincelada. Então, vai, deita o pincel, volta. Vai, deita o pincel e volta. Levemente assim, ó. Olha que delícia. Fizemos ali... Vamos ter que fazer aonde? Espelhar na água. Volto lá. Retoco aqui a minha lua. Ou o pôr do sol, né? Ó. Retoco. E já venho... Espelhando... Aqui... Na água o reflexo. Olha que linda. A magia da paisagem. Paisagem é uma delícia de pintar. Ó. Venho aqui... E eu vou... Né? E aí eu limpo um pouquinho o pincel só no pano. E eu vou tirar um pouquinho. Apagar a pincelada. Para um lado e para o outro. Apagar a marcação dela. Tá? Eu apago um pouco dessa marcação. Deitando mais... Deitando mais... O meu pincel. Se eu quiser deixar aqui o reflexo mais clarinho. É bom aqui bem no pezinho dela. Você deixar mais clarinho, né? Que ela reflete bem na água. Olha que lindo, ó. E aí você apaga para um lado, para o outro. E vai apagando. E aí, gente? Tá ficando bonito? Gente, bem dizer. Já terminamos a nossa paisagem. O pôr do sol. Praticamente aqui a gente já terminou. Uma paisagem linda que vai ficar. Pincel. Vou pegar aqui o pincel número 12. Chega, Jesus. Gente, calma aí. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Aqui, cai. Aqui, cai. Ai, Deus. Peguei. Gente, quem quiser os projetos, aproveita. Enquanto não termina o curso. Tá bom? Quem quiser adquirir todos esses projetos. Deixa eu mostrar aqui para ele lá. Mais dessa vez. Ó. Todos esses projetos, que é o que a gente vai pintar, né? Nesse curso, ó. Olha lá. Tá linda essa apostila. De paisagens. Com florais. É 10 reais a apostila completa. Você tem que chamar nesse zap aqui. Tá bom? Olha que lindo. Esse aqui a gente pintou ontem, tá? Tá lá no meu canal, pintando com alegria. Ó. Tá vendo? Que lindo. Ó. Rosas finalizando. Tudo com arremate de flores. Olha esse, gente. De coração. Que lindo. Rosas de um lado. Rosas do outro. Tá uma belezura. Esse curso vocês vão amar. E outro pôr de sol. Com galsa. Que vocês vão amar. Também. E tulipas. Tudo com arrematezinho lindo. Tá? Mas vamos aqui terminar. Por nossa belezura. Ó. O zap é esse aqui. Tá? Deixa eu deixar aqui. Pronto, gente. Agora a gente vai pegar. Vou pegar um pincel número 12. Vou pegar tinta preto. Preto, preto, preto. Ó. Preto. E aí você vem. Professor, meu Deus do céu. Preto. O senhor vai estragar a pintura. Vamos lá. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó, você vai preencher a vegetação, porque ela tá à noite, gente, a gente vem ver preto. Esse arremate aqui, a gente pode fazer, daqui a pouco a gente faz ele, tá? Ó, vou pegar aqui também. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão curtindo também, que tá compartilhando. Ó, olha que lindo, né? E aqui eu vou fazer essa parte aqui também. Ó, olha que lindo. Ó, só com o preto, tá bom? Tô indo aqui. Gente, pode chamar agora também, tá? Quem quiser adquirir a postila, pode chamar nesse zap aqui, tá? Nesse aqui, ó, 870. Pra você ter a sua, seu projeto, né? De paisagens. E tá acompanhando aí, né? Assistindo essa belezura. Isso garça, é garça mesmo, gente. Obrigado. Ó, preto. Pego o pincel e venho pra o coqueiro, ó. Preto também. Pego aqui preto e venho, ó. Larguei esse aqui, o pezinho dele. Olha aí. E aí, você vai puxar. Vou pegar aqui. Vou puxar. Puxo, jogo. Só puxando aqui as palhinhas. Dele. Pego aqui, ó, com a cara do pincel, gente. Com um pouquinho do preto e a cara do pincel, ó. A cara, você dá umas puxadinhas para baixo, ó. Com a cara do pincel, você dá umas leve puxadinhas para baixo. Ó, para ficar mais largo, ó. Com a cara do pincel, eu dou umas puxadinhas para ficar até ripadinho. Gente, olha que belezura. Não tá ficando lindo? Se você quiser fazer um arremate aqui todo de preto em volta, Pode. Eu não acho necessidade. Mas caso você queira contornar todo com o preto, só é... Você pode botar até a louça, né? O prato, de novo, o círculo. Contornar com o preto. Mas eu não acho necessário. Tá certo? Eu vou pegar agora aqui. Ó, o meu pincel que eu tava. Vou limpar, porque eu tava trabalhando com a tinta preta. Vou fechar de preto. Já ficou lindo, né? Já ficou lindo. Você pode moldurar também, tá, gente? Se não quiser fazer pano de prato, coisa, você pode tá moldurando. Faltou aqui, gente, a vegetação daqui, ó. Vocês não me lembraram. Ó, faltou a vegetação com o preto daqui. E aqui faltam os arabescos. Que ela tem arabesco. Eu pego preto novamente. Ó, preto. E aqui ele tem um pouquinho de vegetação. Você só vai pegar um pincel número seis e puxar. Ó. Para um lado. E para o outro. Tá certo? Dando movimento. Ó, para ficar aqui uma vegetação. Tá certo? Ó, e agora eu vou pegar verde oliva. Verde oliva. Gente, esses projetos, tá? É um dos projetos mais lindos que eu já fiz, tá? É esses aqui de paisagem para vocês. Tá uma belezura. Ó. Ó, pego aqui. E viro. Fazendo os arabescos. Pego aqui. E vou virar. Em cima. Vire. Verde oliva. Vire. E aqui, gente. Ainda tem outro lá em cima. Ó. Virei. Fazendo todo o arremate. Tem um aqui também. Virei. E aqui eu vou fazer as minhas folhinhas normalmente, ó. Puxo para um lado. Puxo para um lado. Volto fechando elas. Ó. Gente, ainda vai ficando mais encantador. Por isso que eu tô dizendo. Esses projetos. Tá uma belezura. Vocês não deixem, tá? De tá adquirindo esses projetos de paisagem com florais. Deu trabalho, gente. Pra fazer essas, viu? Porque criar, né? Que são esses processos criativos. Eu levei bastante tempo pra criar esses projetos. E eu queria, assim. A gente quer algo que, né? Que não tenha. Que não seja uma cópia, né? Pode ser pra gente se inspirar. Né? Mas. Criar algo novo. Diferente. Ó. Vou pegar agora branco. Pra finalizar aí. As nossas folhas. No meio. E eu puxo. Ó. Como se fosse uma folhinha normal. A mesma técnica. Que é aqui a parte do floral. Olha aí que lindo. As folhinhas. Fecho a minha folha aqui. Com branco. Esquinha, tá, gente? Um pouquinho do branco. Ó. Vai ter rosas, tá, gente? Tem uns ali que tá com as rosas lindas. Ó. E aqui. Pra deixar mais bonito ainda. Né? Eu coloquei. Ó. Branquinho. E você vem. Dois. Três. Quatro. Ou pode ser cinco. Um. Dois. Três. E quatro. Com o lado do pincel, gente. Lado do pincel. Lateral. Uma. Duas. Três. E quatro. Quatro. Uma. Duas. Três. E quatro. Em cima do preto também. Uma. Duas. Três. Quatro. Uma. Duas. Três. E quatro. Uma. Duas. Três. E quatro. Aqui, ó. Aqui. Eu dou batidinha. Aqui. No pé do arabesco. Batidinha. Gente, que doçura, né? E aí, o que vocês estão achando? Pega um pouquinho do amarelo canário. Ó. Amarelo canário. Cabo do pincel. Como eu digo, a gente é artesão. A gente tem que se virar com o que tem, o que Deus se prepara. Ó. E aí. Finaliza as nossas florzinhas. A nossa paisagem. Gente, um pano de prato desse aí é outra coisa. É outro nível, né? E é um projeto que você vai ter pro resto da vida. Essa é a segunda aula. Tô amando esse curso novo com vocês. Quem quiser adquirir o projeto, gente. Pra tá dando aquela força ao nosso curso. Ainda falta quatro aulão. Serão seis, tá, gente? Porque é um curso mais cansativo. Então, serão seis aulas. Tá bom, né, gente? Pra vocês. Pode ser na tela, gente. Isso aqui pode estar aqui pronto. Você pode fazer... Ó, gente. Deixa eu dar uma dica aqui. Não corram, não. Espera aí um pouquinho. Você pode fazer... A dona... Cadê uma seguidora minha que falou? A dona Dinalva. Dona Dinalva. A senhora pode fazer no algodão cru. Faz no algodão cru. Leva na vidraçaria e pede pra moldurar. Tá? Pode fazer no algodão cru, gente. Botar na tela. Professor, com essa mesma tinta. Com a mesma tinta. Tá? De tecido. Faz no algodão cru. Se vocês quiserem fazer todas essas paisagens no algodão cru, ó... É só você levar... Ó, essa aqui que a gente fez ontem. Levar e moldurar, gente. Virou um quadro. É um quadro do mesmo jeito. Tá bom? Ou pode fazer jogo de banheiro. Jogo de tapete. Fica uma belezura. Gente, Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Estejam gostando. Fica a todos na santa paz de Deus.